E no mundo de marketing digital, a copy é muitas vezes relacionada à copy do e-mail marketing, que é a narrativa que você constrói ali, a maneira que você destrincha gatilhos mentais para convencer a pessoa, conta a história, educa, etc. E no mundo de publicidade, copywriting, que é a redação publicitária em português, é um pouco mais que isso. Então, numa campanha publicitária, a copy é fundamental. Mas agora, muito mais do que esse statement vazio, você tem que entender o formato de mídia que você vai usar na sua campanha. É aí que está a chave. Porque, por exemplo, se você está pensando na copy de uma campanha publicitária que vai rodar 100% dentro de um formato stories, como, por exemplo, o McDonald's está fazendo lá fora nos Estados Unidos agora, uma campanha genial 100% no stories, você não tem um componente de uma descrição como se fosse um vídeo de Facebook, que tem a copy antes, o vídeo depois. Então, no stories é só vídeo. Então, onde está a redação publicitária ali? Está na roteirização do vídeo, está na big idea, está no criativo que você envelopa para formar aquele filme, aquele vídeo de 15. Então, a copy é 100% atrelada ao formato de mídia que você escolhe. Num pre-roll de YouTube, por exemplo, você vai ter o roteiro como parte central da copy. Você não tem um componente de mídia escrita ali para compor. Então, primeira coisa que eu te digo, a copy é absolutamente fundamental, só que eu faço a aspas aqui de que, dependendo do formato de mídia que você usa, um vídeo de Facebook vai ter uma copy escrita, mais a roteirização do vídeo e o conceito. Um vídeo de IG, uma campanha inteira pensada para dentro do stories, vai ter só o componente visual. Um pre-roll de Spotify vai ter uma copy diferente, que é o conceito que você traz de forma sonora. Então, o formato de mídia impacta quais são os elementos de uma copy. Então, isso precisa estar na sua cabeça. Mas é absolutamente fundamental, porque a dupla de criação que pensa a campanha, independente do formato, o criativo é a variável do sucesso. Você pode meter quanto você quiser de mídia por trás, usar o influenciador que você quiser. Se o conceito final fechado, se a ideia não for foda, ninguém vai querer compartilhar e a tua campanha vai por água abaixo. Mas eu queria elucidar alguns pontos, de que a copy numa campanha publicitária é 100% dependente do formato de mídia, mas a campanha é 100% dependente do criativo e, portanto, a copy é absolutamente fundamental.